Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 884 dividido por 18. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Galera, precisamos conhecer muito bem a tabuada do divisor, que no caso é o 18. O dividendo aqui é o 884, o valor que será dividido em 18 partes iguais. Professor, eu não sei de cor a tabuada do 18, então vamos estudar essa tabuada. 0 vezes 18 é 0, 1 vezes 18 é igual a 18. 2 vezes 18, vamos fazer mentalmente. 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 8 é 16. 20 mais 16, 36. Nossa, professor, é... dá para fazer assim. Por exemplo, 3 vezes 18. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 8 é 24. 30 mais 24, 54. 4 vezes 18. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 8 é 32. 40 mais 32, 72. 5 vezes 18. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 8 é 40, 50 mais 40, 90. 6 vezes 18. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 8 é 48. 60 mais 48 dá 108. 7 vezes 18. 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 8 é 56. 70 mais 56, 70 mais 56 é igual a quanto? 126. Professor, e se eu quiser fazer a multiplicação do lado, pode? Claro que pode, mas aqui eu estou treinando o cálculo mental. 8 vezes 18. 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 8 é 64. 80 mais 64 dá 144. Professor, mas eu não sei fazer assim. Não tem problema, você pode fazer a continha em outro lugar e colocar só o resultado aqui. 9 vezes 18. 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 8 é 72. 90 mais 72 é 162. Professor, achei difícil. Realmente a gente não sabe de qual a tabuada é do 18. A gente precisa estudar para realizar a divisão, tá? Mas você pode fazer só as continhas que você achar necessário, tá? Eu coloco a tabuada toda aqui do lado porque ajuda a eu fazer a explicação, ok? Começamos olhando para o 8. Como 8 é menor que 18, não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 88. É, com 88 já dá para começar, que ele é maior que 18. Então responda a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá um produto mais próximo de 88 sem passar? Você consulta a tabuada. 5 vezes 18 dá 90, só que 90 passa. Então vamos ficar com quem? Vamos ficar com 4, né? 4 vezes 18 dá 72. É o que chega mais perto de 88 sem passar. Vamos realizar essa subtração. 88 tira 72. Quanto que dá? 8 tira 2, fica 6. Até porque 2 mais 6 é 8. 8 tira 7, fica 1. Até porque 7 mais 1 é 8. Então 88 menos 72 dá 16. Depois de uma subtração, o que a gente faz? Baixa o algarismo que vem em seguida. É um 4, né? Então ficamos aqui com 164. Muito bem. Depois de baixar o algarismo, tem que fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá um produto mais próximo de 164? Veja na tabuada que esse número é 9. Porque 9 vezes 18 dá 162. Chega mais perto. Então ficamos com 9 no quociente. 9 vezes 18 é 162. Professor, essa subtração aí é muito fácil. Realmente é a mesma. Então, 164 menos 162 vai dar 2. Pois 162 mais 2 é 164. Professor, vamos fazer a divisão com o quociente e resto? Não. Hoje eu quero ir um pouco mais além. Então vamos colocar a vírgula, professor. E baixar quem? Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o 0. Muito bem. Depois de baixar o algarismo, eu faço a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Veja na tabuada que esse número é 1. Pois 1 vezes 18 dá 18. E 20 menos 18, quanto que dá? 20 menos 18, professor, é muito fácil. Dá 2, até porque 18 mais 2 é 20. 18, olha, 19, 20. Então 18 mais 2 é 20. Professor, depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como eu já coloquei a vírgula, não tem mais algarismo aqui para baixar, né? Eu baixo quem? O 0. Forma-se o 20 de novo. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 18 dá um produto próximo de 20? Professor, eu já vi que é 1. É mesmo. 1 vezes 18 dá 18. Professor, aí eu faço essa subtração, é a mesma que eu já fiz, professor. É mesmo. 20 menos 18, quanto é que dá? Dá 2. Professor, isso aí vai ficar se repetindo. Vai mesmo. Como eu não tenho algarismo visível para baixar, eu baixo o 0. E o número de 0 a 9, que multiplicado por 18 dá perto de 20 sem passar, é o 1. Então escrevo 1 no quociente. 1 vezes 18 dá 18. E quando eu fizer a continha de menos, professor, vai dar 2 de novo. Exatamente. Então isso vai continuar para sempre, não é? Vai ficar sobrando 2, a gente baixa o 0. Então isso continua, né? Temos aqui um resultado que é uma dízima periódica. Podemos dizer que 884 dividido por 18 deixa como quociente exato uma dízima periódica, que no caso é 49,11111, infinitos algarismos 1 na representação decimal desse quociente, não é? Então isso é o que a gente chama de uma dízima periódica. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você gostou, se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!